Olá gente, tudo bem? Para ter a pele sempre bonita, é preciso ter disciplina e apostar em alguns cuidados diários. Para quem gosta de extrair o melhor da natureza, esta é uma excelente receita com efeito rejuvenescedor incrível. Você não vai precisar gastar fortunas para obter os resultados desejados e nem vai fazer uso de química. Esta receita contém propriedades que estimulam o colágeno, responsável para dar sustentação à pele. Com seu efeito regenerador de tecidos, vai preencher as rugas e reparar os danos causados pela ação do tempo. Vai hidratar e trazer vitalidade à sua pele novamente. Anote a receita. Meia xícara de pepino picado com casca. Uma colher de café de gelatina sem sabor. Cinco gotas de óleo de lavanda. Bata a gelatina e o pepino no liquidificador até formar um creme. Em seguida, acrescente o óleo de lavanda e misture bem. Na pele limpa, aplique a receita espalhando em todo o rosto. Feito isso, deixe a receita agir no rosto por aproximadamente 30 minutos. Após esse tempo, enxague o rosto retirando toda a receita. Para alcançar o resultado desejado, faça uso desta receita a cada 3 dias. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu gostei no vídeo, compartilhe com amigos, se inscreva no canal e ative o sino para receber notificações de vídeo.